Hoje, diante dos nossos amigos e familiares, eu escolho você. Escolho você não apenas para este momento, mas para todos os momentos que ainda virão. Escolho você como minha companheira, minha confidente e um amor eterno. Amém. 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 que supera qualquer adversidade. Prometo rir com você nas horas de felicidade e segurar sua mão nas tempestades. Prometo ser seu apoio, seu ombro amigo, seu parceiro em todas as aventuras que a vida nos reserva. Comprometo-me a respeitar e honrar você, a ouvir suas palavras e entender seus silêncios. Prometo ser paciente e carinhoso, mesmo nos momentos difíceis. Vou apoiar seus sonhos, porque seus sonhos são meus sonhos e juntos podemos realizá-los. Vou celebrar suas conquistas e consolar suas tristezas, porque cada vitória e cada desafio seu são parte da nossa jornada juntos. Nosso amor é uma chama inextinguível, como a respiração das chamas de Kyojuro, Rengoku. Prometo que nossa chama nunca se apagará, mesmo nas noites mais escuras. Serei seu pilar de força e coragem, iluminando nosso caminho com amor e esperança. Eu me comprometo a construir uma vida ao seu lado, cheia de momentos inesquecíveis, risos sonhos realizados e amor incondicional. Prometo ser sua âncora quando o mar estiver agitado e sua vela quando o vento estiver a favor. Vou valorizar cada instante ao seu lado, porque sei que cada dia com você é um presente. Como Baki, encontro a força e motivação no amor e na determinação, serei seu defensor e protetor, enfrentando cada desafio com a mesma força e religiência que Baki mostra em suas lutas. Nosso amor será invencível, superando todos os obstáculos. Assim como Sasaki Koshiro, se adapta e melhora a cada luta, prometo me adaptar e crescer com você. Enfrentando cada desafio como uma oportunidade de nos aproximarmos e nos tornarmos mais fortes. Juntos, nosso amor será invencível e eterno. Eric Silva, mais conhecido como meu amor, como ele gosta de ser chamado. Eu sempre acreditei que Deus nos dá presentes em formas de pessoas. Desde que nos conhecemos, no fundo, eu sabia que você seria um deles. Esses anos foram uma jornada diferente de tudo aquilo que imaginei viver na vida. E nesse processo, houveram mudanças, medos, desafios e até separação. Mas, acima de tudo, houve perseverança, amizade, crescimento e muito amor. No início, eu achei que era impossível darmos certo, que jamais seríamos compatíveis o suficiente. Mas você, muito esperto, chegou de mansinho e cheio de estratégias para eu me render. Foi me conquistando de uma forma tão singela e tão simples, que, que, com o passar do tempo, eu pude ver o propósito de Deus em nós. E tudo foi se encaixando em perfeita sintonia. Mesmo sendo tão desperdientes, você despertou o melhor de mim. Eu escolhi você. E hoje, diante de Deus, das pessoas que mais amamos que estão aqui, e desse mar azul infinito, eu te escolho mais uma vez, como prova do amor mais sincero que eu já senti na vida. Sabendo que, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, ninguém separa o que Deus uniu. e aí o que Deus uniu. Monsters Underneath Your bed What's real With a new Moon's Out My mother's House Is empty Come and find Me Do you understand? Not everything is missing Oh, oh We're gonna figure it out Call me when you can Don't think about the future Maybe lend a hand Cause failure is a feature Oh, oh We're gonna figure it out We're gonna figure it out Of the adventure To your side I promise to be your captain With the temperatures and the calm seas Always guided by love and respect Together we'll find our treasure That is eternal happiness And true love We're going together For everything Na alegria In the doença E escrevendo a nossa história Até que ele venha Always and forever Ever What can make me die What can make me live Keep me up all night Put me wanna sleep in What can make me never wanna pick up a bottle again Nothing but the love you give Nothing but the love 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 Como ministro de Deus, eu quero declarar que aqueles que são unidos por Deus, nada e ninguém pode separar. Eu os declaro marido e mulher. Não há nada de seu amor, não há nada de seu amor, não há nada de seu amor. O que me fazia, o que me fazia, o que me fazia, não há nada de seu amor, não há nada de seu amor, não há nada de seu amor. Perfeito! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.